Amanhã desta terça-feira, para muitos servidores da primeira Delegacia de Polícia Cível de Cacoal, foi um momento muito esperado. Numa sala reservada do órgão, agentes, delegados, escrivães e outros representantes da categoria receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A imunização dos profissionais foi uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. 50% dos policiais serão imunizados neste primeiro momento. Com certeza, nós conseguimos aí, conversando com o prefeito Fúria, ele conseguiu uma pequena parte ainda das vacinas aí, a gente vai conseguir vacinar 50% dos nossos policiais. Ele está antecipando essa vacinação, tomando a frente, nós estávamos aguardando a vacinação do governo, contudo, ainda não chegou no interior e o prefeito, sensibilizado, conseguiu conceder aí 50 doses para os nossos policiais. A classe dos policiais civis que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 participaram também de uma campanha social de arrecadação de alimentos, que após a vacinação serão entregues às famílias de baixa renda aqui do município de Cacoal. No início da pandemia, nós policiais aqui tomamos iniciativa, arrecadamos cestas básicas, nós fizemos doação e a pandemia acabou se estendendo e todos ficaram aí preocupados com a pandemia, com o trabalho, com uma série de fatores familiares e a gente acabou esquecendo de fazer essa ação social. Muitos policiais que puderam doar hoje também se encontram aí com um pouco de dificuldade em razão de problemas financeiros decorrentes da própria pandemia com familiares, mas diante dessa situação a gente hoje está se mobilizando novamente, está arrecadando alimentos e vamos fazer essa doação para a Semast, que irá distribuir para a população carente. Muitos policiais que puderam doar hoje também se encontram aí com uma série de fatores familiares e a gente hoje está se encontram aí com uma série de fatores familiares e a gente hoje está se encontram aí com uma série de fatores familiares.